O barulho marcante do berrante acorda tropa e tropeiros. Estamos em Iporá, cidade que fica a mais de 200 quilômetros de Goiânia, no coração do Brasil. É aqui em solo iporaense que acontece o maior encontro de muladeiros da América Latina, que foi retomado após dois anos sem festa por causa da pandemia, pensando em um povo apaixonado que estava com saudade. O Antônio veio na comitiva arueira de Monte Alegre de Minas, já é a nona edição que ele participa. E é assim, chega com a tralha toda e monta acampamento. É bom, sai da rotina, né? É desse alojamento que o alarme toca bem cedinho e não é suave. Pedro tem 20 anos e toca berrante a 12. Toca bem, mas ele é modesto. Cada dia eu tento ficar um pouquinho melhor. Hoje eu não sei tocar ainda não. Eu estou tentando. A 14ª edição do Encontro Nacional de Muladeiros dura cinco dias. E em 2022 atraiu 75 mil visitantes e 140 comitivas, de norte a sul do país. O Vitor é da Bahia e já faz tempo que ele participa. A gente tenta manter as nossas raízes, tenta fomentar isso, né? Que é preservar a nossa essência, de como a gente veio no mundo e nesse meio tropeiro nosso, né? E presta bem atenção na mula dele. Chama estampa e carrega o que eles chamam de tralhas, que são consideradas joias para emperiquetar mesmo o animal. Essa é a nossa tradição, né? Essa é a essência da nossa tradição. Essas são pestas antiguíssimas, né? Que não fabricam mais. É uma raridade, né? Então a gente chama de garimpa. A gente garimpa as pestas, manda para um bom trançador. No caso aqui foi o Lucas Felipe Chicão, lá de Poste Calda, que fez. É uma paixão, né? E esses enfeites são bem valiosos, viu? Tem uns que custam, acredite, 16 mil reais, como esse aí que o Diego mesmo fabricou. Ele mexe com isso há nove anos e até ganhou o concurso de trançador esse ano. Por causa das peças, a antiguidade das peças, que é o material opaco e também pelo feitio. Então cada coisa puxa um pouco. Essa aqui mesmo é uma bem delicadinha, um centro bem fininho. É um dos centros mais finos que eu já fiz. Então o valor da traia vai variar de acordo com a grossura do tento, o acabamento, com a delicadeza que foi feita. Esses lugares são como shoppings para mulas e burros. Tem todo tipo de tralha para embelezar os animais. E ó, para eles, isso faz uma baita diferença. Às vezes o animal já é bonito, mas fica mais bonito ainda com a traia. É igual para uma mulher, quando ela se arruma um pão, uma joia, um trem, isso aqui é a joia da mula. É do latim que vem as palavras mulo, mular, que com o uso perdeu o L e acabou ficando muar, que serve tanto para nomear a mula quanto o burro. Quando falamos dos dois, chamamos de muares, animais de tração que abriram caminhos por longos 300 anos. Rústicos fortes e resistentes. Foi no lombo de mulas e burros que o Brasil se desenvolveu. A criação de moares começou no século XVII e anos depois os animais já se misturavam ao cenário urbano. Os serviços que antes eram realizados só por esses animais, hoje são feitos por tratores, por exemplo. Mas tem gente que faz questão de manter essa tradição por pura paixão. Eu gosto muito desde pequeno, sabe? Desde pequeno eu sempre fui criado em fazenda, mas tipo assim, eu moro mais na cidade, mas eu gosto de fazenda, eu gosto das minhas mulas. Paixão é essa que faz tropeiro manter a profissão até hoje. Sim, o Silvio já acumula 45 anos só no lombo de mula e de burro. Ele acabou de chegar de uma dessas andanças, que duram dias. Minha última aventura foi agora, antes da Semana Santa. Na Semana Santa já nós entregamos a boiada. Essa viagem de 81 dias nós entregamos ela. A profissão que eu aprendi foi essa. E amo ela, o que eu gosto, o que eu faço, eu gosto. E até hoje, onde tem, nós vamos, chama, liga, nós vamos e faz a viagem. E a sensação desse profissional que vai tocando boiada estrada fora, ele descreve bem. Minha sensação é uma missão cumprida, que a hora que a gente entrega o boi, só sabe que ela vai dar certo na hora que entrega. Entregou, aí nós cumpriamos a nossa missão, aí pronto para a outra. Além da demonstração dessa paixão e, claro, a preservação da tradição, o encontro também funciona como um grande mercado de animais. E aí o preço de cada bicho vai depender da performance nessas provas. Quanto mais prêmios, mais valiosos. Essas duas mulas do Roberto, por exemplo, chegam a custar juntas quase 400 mil reais. Aqui estão todos os bons animais do Brasil, vem e vai porar, é a maior prova de porar. E hoje teve três categorias ontem, eu ganhei três. Hoje já teve um, eu ganhei também. Já estou disputando outro aí agora. Então o objetivo é esse, conseguir. Se eu estou ganhando a prova de marcas, eu estou no caminho certo. Ela gira uma renda per capita muito grande aqui no evento. Então assim, é uma gambira no modo de falar, né? Um vende, outro compra. E animais muito valorizados e a genética vai aumentando muito. E vai valorizando os animais hoje, né? Entra pelo atletismo dele. É ser campeão. Vamos julgar hoje no Neymar, um exemplo. Então o Neymar hoje é um cara disputado por quê? É um campeão, é um cara atleta. Então no Moara é a mesma coisa. Sempre tem o que vai despontar. Então no meio do Moara não deixa de ser a mesma coisa que todos os animais têm. E essa movimentação financeira ultrapassa os portões do Parque Agropecuário, sede do evento. O giro de dinheiro na região chega a 15 milhões de reais. Junto com o Encontro Nacional dos Muladeiros, acontece também a Queima do Alho, que é uma competição entre as comitivas para ver quem faz a melhor comida utilizando utensílios originais da época de tropeiro. E aí cada um tem um toque especial. Uns contam, outros não. Tem, mas esse não pode contar não. O segredo é primeiro respeitar as outras comitivas, né? São boas e se alguém falhar nós estamos aí, nós estamos tentando não falhar. O bom da comida é tempero, né? Então a gente é autorizado a colocar apenas o alho e a cebola. Então aí vai da dosagem, vai de fazer um arroz soltinho, vai de fazer um arroz com uma carne bem feita, bem temperada. Tudo isso aí influencia no sabor da comida. Os galos, animais que também relembram a fase de tropeiros e que eram levados nas viagens, aqui só observam, atentos. Sete comitivas do interior de Goiás e de outros quatro estados participaram da competição. Eles têm que fazer o arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de pilão e o torresmo. E tem também uma carne livre, que aí eles trazem e faz ao seu tempero. A gente aqui está fazendo um resgate, né? Da comida de tropeiros da época. Então eles têm que trazer a mobília que usava na época, que é a bruaca que carregava as panelas, os rutecílios da cozinha. O Edinho estava me contando que existe uma tradição na forma de servir a comida. Como é que funciona? Não pode abaixar e tem que pegar assim, ó, o garfo e o prato na mesma mão e puxar a tampa com a mesma mão, segurar a tampa e servir. Vamos lá. Coloquei o arroz. Fechar a panela. Estou certinho, Edinho? Exatamente, é isso daí. Vou para a próxima agora, do feijão. Uma regra que a comitiva, ela faz isso sempre. E se o comissário fizer uma das regras erradas, ele paga uma prenda de uma leitura e se for o peão, ele paga a prenda de um frango, por um erro que ele faz. Eu errei alguma coisa aqui? Perfeitamente. Não tem que pagar a prenda? Ainda bem, fica no dia. Está liberada. Agora a gente vai experimentar para ver se ficou bom. Fica à vontade e fala se está boa ou se está ruim. Tem que falar exatamente a verdade. Tem gente que já colocou a festa no calendário e outros que acabaram de conhecer, mas já estão recomendando. O pessoal vem de longe para a festa de Pará para ver essas coisas antigas, tradição, né? Queima do Alho, aí tem as traias, tem as mulas. É uma festa que só tem mula, então quem gosta de quarto de milha, cavalo de laço, aí você sai um pouco desse foco e vem para ver as mulas, que aqui é só mula. Então é interessante isso. A tradição, você vê essas traias da década de 60, década de 70, que é do nosso avô, nossos tios. Então é isso que atrai o pessoal. O pessoal vem de longe por causa disso. É a primeira vez que eu venho. Estou gostando muito. Vim na quarta, hoje o último dia, encerrando com chave de ouro nesse evento maravilhoso. Aqui eu estou em casa mesmo. Vocês não podem imaginar o prazer de estar com esse povo aqui, com essa maneira, no estilo nosso do interior. Povo receptivo, um povo acolhedor. Um povo que só quer melhoria na qualidade de vida das pessoas. Sempre dessa maneira solidária, amiga, prestativa. As pessoas são extremamente receptivas. E é dessa maneira que nós somos em Goiás. Encontro para fazer negócio e amigos. Para relembrar tradições e valorizar as conquistas que esses animais carregam no lombo. Uma história preservada no coração do Brasil. Que merece desfile para fazer o chão tremer. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.